A gente fez 26 anos em 14 de maio desse ano, então tem um bocado de história para contar de inovação. A fundação da gente é de somente um ano depois da entrada da internet comercial e muita coisa mudou de lá para cá. A gente está falando de 96, então quem nasceu por ali está com mais ou menos seus 95, entrando no mercado de trabalho, já começou num mundo completamente diferente. A gente viu essa mudança e a inovação mudou muito. O entendimento do que é a inovação, a maturidade das empresas e da sociedade em torno do que é a inovação mudou demais de lá para cá. Primeiro que a gente falava naquela época, não sei se você lembra, de inovação tecnológica. Então, uma nova tecnologia sem necessariamente estar resolvendo algum problema era considerada inovação. Essa percepção do que é inovação e que a inovação é parte da resolução de um problema complexo, usando novas tecnologias ou reaplicando ou recombinando tecnologias existentes. É uma coisa que leva um tempo danado, por incrível que pareça para a gente, de uma forma mais ampla, entender. E todos os mecanismos também. Quando a gente começou lá atrás, era muito difícil fazer inovação, porque a inovação normalmente leva muito tempo para ocorrer. Normalmente, a mídia, quando fala de alguma inovação, ela fala no momento em que a inovação apareceu para todo mundo. E não estava ali para entender quanto tempo levou. Então, uma parte importante da história da inovação é você conseguir fomento, você conseguir financiar a inovação até o momento em que ela se espalha no mercado e aquela equação do inovador de receita menos despesa, ela fica positiva. Então, esse amadurecimento no mercado, de dar tempo para a inovação, de entender efetivamente o que é inovação, para que serve a inovação, ele mudou e mudou para melhor, obviamente, porque crescemos e amadurecemos. Muito mais empresas hoje, elas entendem que é preciso inovar, o mercado é muito mais dinâmico, muito mais rápido em termos da absorção de inovação e, de uma forma geral, a gente sabe, as empresas, a sociedade também sabe que a qualidade de vida e a economia melhora quanto mais a gente inovar. Inovar não é mais uma opção, eu acredito que inovar agora é uma necessidade de todas as empresas. Isso, para a gente, soa como música, porque a gente nasceu para isso. Então, o que é inovar agora? Entender que o mercado é muito mais dinâmico, que as pessoas que estão aí, elas já nasceram dentro de um outro contexto, com um novo patamar de exigência, essas que estão, falei, com mais de 25, ou perto de 25, entrando para o mercado de trabalho. Elas consideram, por perceber que são pessoas, já estavam com seus 10 anos com o iPhone no bolso, então o mundo é muito mais digital para elas, é muito mais rápido. A resposta é muito mais imediata, é tudo muito mais 24 por 7, contínuo e permanente, permanente no sentido de você ter o acesso mais fácil, sob demanda e continuamente, no momento que você precisa. Então, essa eu acho que é a grande mudança. Recurso para a inovação, pelo fato da economia, as empresas entenderem que só inovando elas se mantêm no mercado, só inovando elas se mantêm competitivas. A gente está numa dinâmica de mercado que não é mais uma briga por espaço, por market share. A gente tem competição de ecossistemas e nessa competição de ecossistemas a fluidez do que a gente faz, a cooperação e a velocidade é muito mais importante do que era no passado. Então, acho que isso é a diferença para esse momento que a gente está vivendo agora. Mas, quando a gente fala de recurso, a gente sabe que, se em 1995 ter recurso já era difícil, vamos colocar um pouco da trajetória. Hoje, a gente vive um momento muito conturbado. Economicamente, mundialmente, não só no Brasil, o mundo vive um momento muito conturbado. Como é que as empresas estão dedicando recursos? Especialmente o CESA. O CESA começou muito com os fundos da lei de informática. Hoje, vocês já conseguem ir muito além da lei de informática, mas a lei de informática ainda deve ter um papel muito relevante. Como se obter recursos? Porque também o Beto de vocês falou uma coisa importante, inovação tem que ter nota fiscal. Então, você tem que ter dinheiro também para estar fazendo. Como é que você entende esse momento da inovação? Eu acho que é que nem andar de bicicleta, viu, Ana Paula? Se você parar de pedalar, você cai. E o problema é o seguinte, é que a gente está pedalando cada vez mais rápido. As empresas dedicam recursos hoje para a inovação. No começo, lá atrás, em 96, o mercado era muito menos competitivo, era muito mais estável. Então, não existia a necessidade de você inovar. Você tinha mercados altamente regulados e estáveis no Brasil. Vamos dar alguns exemplos. O setor bancário, ele sempre foi regulado, mas ele passou por uma consolidação ali. E, no momento anterior à consolidação, quando você tinha muitos bancos, era um mercado super inovador. O Brasil estava na frente do sistema financeiro, à frente de vários outros países. Depois, por conta da consolidação, os grandes atores ali do mercado ficaram satisfeitos cada um com o seu market share. Deixou de inovar. Está voltando a inovar agora por quê? Por conta da pressão das fintechs, por questões regulatórias. Interessante isso. O Banco Central com o PIX, com o Open Bank, forçando o setor a inovar novamente. Você tem o setor de energia elétrica. O negócio que era completamente regulado, agora está se abrindo. para uma competição maior, quando você tem competição de inovar, manutenção do seu market share, o crescimento da organização, a sobrevivência depende da inovação. Então, o recurso existe, ele sempre existiu, ele só não era direcionado necessariamente para a inovação. Hoje, as empresas entendem que precisam direcionar, não é mais uma opção, não é mais uma brincadeira. Eu vou botar aqui para ver o que é que sai do outro lado. Entender o que é que a inovação também avançou muito, não só entre as empresas, entre a sociedade, mas também entre os institutos. A gente está falando de 26 anos, o César inovando. Então, os processos de inovação, eles são mais conhecidos também, que diminuem um pouco o risco da inovação. E falando da inovação que a gente está muito próximo, que é das plataformas ou com as plataformas digitais, hoje, comprar servidor, o tempo de servidor é muito mais barato do que lá atrás. Lá atrás, você pensava em construir uma startup para resolver algum problema com tecnologias digitais. O primeiro round de investimento era para você conseguir comprar servidor, montar teu time de TI. Hoje, você paga sob demanda. Então, ficou mais fácil sobre esse aspecto também. Se a gente quiser falar de custo do investimento, não é custo do investimento, mas o risco, talvez em termos de volume de investimento, é menor. E se falar muito hoje, que é muito importante, é exatamente da possibilidade de você experimentar. experimentar. A experimentação se torna possível exatamente por isso. Porque você, com pouco recurso, você consegue montar um protótipo, alguma coisa para fazer um teste de mercado. Entender se aquela tua teoria, a tua hipótese, sobre alguma solução de um problema, realmente se confirma ou não. Então, experimentar, que é uma forma de aprender, está custando muito menos. Exatamente porque essas plataformas, computador, internet, servidores, eles são muito mais acessíveis, tanto para você adquirir, como para você pagar sob demanda. E as tecnologias, que lá atrás eram tecnologias pouco conhecidas, elas hoje são muito mais difundidas. E as máquinas que existem são muito mais adequadas para rodar essa tecnologia. Então, eu acho que a coisa vai mais por aí. Há mais espaço para o erro? Porque um dos grandes medos da inovação é o erro. E a gente sabe que, para inovar, é tentativa e erro. As empresas estão mais complacentes com o erro na inovação? Então, eu acho que é exatamente isso. Comparando a hoje e antes, antes você tinha que fazer um investimento muito grande para você, na verdade, não é testar, você não tinha como errar. Eu sou de uma... Quando eu entrei no mercado de trabalho, e foi mais uma... Graduação em 87, estava estagiando já numa grande empresa de telecomunicações, uma empresa global, você fazia o produto inteirinho e depois botava no mercado. E aí existia aquela máxima de que se não vendeu foi porque o marketing errou. Você não cocriava, você não tinha como estar fazendo no máximo um focus group para entender se aquele produto fazia sentido ou não. Então, era uma coisa muito de empurrar a indústria, pensar um produto e puf jogar para o mercado. Hoje, com a interação que existe, a possibilidade de você quase que consultar continuamente o teu consumidor, você passa a cocriar com ele. Eu chamo que é um momento de inovação contínua ou continuada, porque você pode colocar um produto muito simples no mercado e, a partir dos dados que você captura, você ir gradativamente ampliando os recursos do produto, tornando-o mais ou menos, eu diria, adorável e robusto com o passar do tempo. que a gente olhar para qualquer produto é mais ou menos isso. No começo, ele é caro, tem os bugs mais ou menos escondidos, mas os usuários que brincam mais com o equipamento terminam achando, mas com cada lançamento, a cada versão daquele produto, isso vai ficando melhor. E essa coisa acontece muito mais rápido. A experimentação é a forma de aprender, é a forma de você arriscar na inovação utilizando recursos ou menos recursos. A cada giro, você vai melhorando o produto. O processo anterior era fazer o produto todo. Então, se errou, a queda é muito maior. Então, é verdade que, sim, esse modelo, que é o que eu falei, os processos de inovação, eles foram amadurecendo também. Esse é um deles. Ele é muito mais conhecido e muito mais praticado. É a história de você, a partir de gerar uma hipótese, construir um teste, que pode ser um protótipo, pode ser um formulário, aplicar isso, coletar as informações, entender se faz sentido ou não aquelas suas hipóteses e terá, e assim você ir construindo o produto. Desse jeito, eu digo que não existe erro, que foi a sua pergunta. Eu digo que existe um aprendizado. Às vezes, a sua hipótese, ela se confirma, às vezes, a sua hipótese não se confirma. Eu não considero isso erro, eu considero um aprendizado. Tanto quando a gente acerta, quanto quando a gente erra. Só tem um jeito de saber se a gente está na direção certa, que é exatamente fazendo os experimentos. Agora, Edu, você falou de, por exemplo, do Open Banking, você tem o Open Finds, você tem o 5G, você tem o metaverso, você não sabe direito para onde que vai, mas as empresas começam a olhar. Todas essas novas tecnologias, tudo isso, isso impulsiona a inovação no Brasil? impulsiona, não fala mais de inovação tecnológica, mas o que a tecnologia faz, ela permite uma nova infraestrutura de negócio. E essa infraestrutura de negócio torna alguns tipos, algumas configurações de negócio que antes não eram rentáveis, elas passam a ser rentáveis. um exemplo, está certo? O exemplo clássico aqui de Netflix, eu não sei quantos sabem, Netflix começou enviando CD, você não tinha internet ainda, mas enviava CD. veja, o CD já é uma tecnologia que permite uma outra infraestrutura para um negócio de distribuir vídeo. Antes do CD, a gente tinha a fita VHS, aquele negócio desse tamanho, então imagina mandar três fitas VHS pelo correio para a casa de alguém. O custo de mandar três CDs ou três DVDs é muito menor. Depois vem a internet, permite uma outra configuração de negócio, que é o streaming, é o envio do vídeo sob demanda, na hora que a pessoa quer. Então, a tecnologia, ela entra, o 5G vai permitir outros tipos de configuração, a inteligência artificial, todas as outras que você chegou a falar aqui, elas vão permitindo, na verdade, que outras infraestruturas de negócio sejam construídas. E aí vem exatamente as soluções para novos problemas ou problemas que existiam, mas a gente convivia com eles, como se você quer ver filme em casa, só quando chegar ao correio aqui. Então, é isso que acontece. esse 5G vai abrir uma outra fronteira, muito na linha, por exemplo, de uma das grandes possibilidades que a gente vai ver com o 5G, é a gente ter mais objetos conectados à internet. O 5G permite uma densidade maior de pontos de conexão com a internet por metro quadrado, por quilômetro quadrado, e com isso a gente vai poder sensoriar mais o contexto, a gente vai poder interagir mais com o contexto e novas aplicações, soluções vão surgir a partir disso aí. Não tenho a menor dúvida, o mundo vai ficar novamente fértil para mais inovação. e não tem a menor dúvida.